Olá galera, seja bem-vindo ao meu canal de miniaturas Batman Hot Wheels Calum 64 Se você curte o Batman, se você curte miniaturas, temáticos, miniaturas de carro reais Se o seu canal já se liga no canal, meu irmão, deixa o seu like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E toque no sininho para receber notificações de novo vídeo Aqui no canal a gente vai para mais um vídeo de caçadas de miniaturas Aqui na Daisy Shopping Pedi aqui para o dono da loja se podia gravar Ele deu a permissão e eu vou mostrar aqui para vocês Então, já se liga no canal, meu irmão Vem comigo para o vídeo, valeu Se inscreve no canal, deixa o like Se puder compartilhar o vídeo, eu agradeço Aqui tem muita miniatura legal, vou tentar mostrar aí para vocês Beleza? Valeu Então é isso aí, bora para o vídeo, vem comigo Bora para o vídeo, vou mostrar aqui para vocês Em detalhes aqui as miniaturas Espero que vocês curtam, aqui tem muita miniatura maneira Aqui tem as Fast Furious aqui Beleza? Race Day, Fast Furious Hot Wheels Mayline aqui Várias miniaturas top aqui, beleza? Muita miniatura legal Johnny Light aqui Beleza? Então acompanha aí o vídeo Não vou poder mostrar uma por uma Senão o vídeo vai ficar muito longo Mas vou mostrar o máximo possível aqui Só miniatura top, beleza? Então deixa aquele nalizão pesado aí no canal Para fortalecer, beleza? Mostra que você é fera, irmão Isso aí Outworld aqui, ó Outworld M2 Só miniatura top Miniatura de M2 aqui também Muito show Beleza? Aqui Mostrando aqui para vocês M2 Mirro Bem legal Bem legal esse time transporte aqui Muito top, galera Beleza? Vou mostrar em geral aqui para vocês Tem muita miniatura maneira Se você tiver a oportunidade de dar um chego aqui E Daisy Shopping Aqui em Yokite Uma loja muito completa Muita miniatura legal Beleza? Tapizeira mesmo, irmão Dá uma geral aqui para vocês Beleza? Para vocês terem ideia da loja Hetfink aqui Muita miniatura legal Aqui já são miniaturas em outras escalas Beleza? Só miniatura top, irmão Muito show Só topzeira aqui Tem o set do Batman aqui, ó Miniatura top Aqui tem muita miniatura legal Aqui o Greenlight Beleza? Greenlight Tem uma parte aqui dos cars Para quem curte cars Tem a miniatura legal do car Aqui Beleza? Tem umas miniaturas raras aqui De convenção Muito top aqui, ó Nacional convenção aqui Muito show Outras miniaturas top aqui O Fusquinho aqui, ó Bem show Muito maneiro Muito maneiro essa loja Outras miniaturas aqui de convenção Aqui, ó Fotios raros Snake Muito top essa loja Beleza? Beleza? Estrego umas outras miniaturas aqui, ó De outra escala aqui Tem um diorama aqui de café Muito top Outras miniaturas aqui Com o motorzão aberto Beleza? Muito show Félix ali Outras miniaturas aqui Aqui tem as Mayline aqui Matchbox Hot Wheels É um mundo de miniaturas Beleza? Miniatura top DeLorean aqui Back to the Future Várias miniaturas top aqui, irmão Hot Wheels Do Japão Historic Beleza? Hot Wheels Boulevard Kombin aqui, ó Matchbox Work Matchbox Work Johnny Light Johnny Light aqui também Bem top Pontiac Aqui Firebird Mais um Memento Muito top Aqui, ó Aqui tem os elevadorzinhos Aqui, ó Bem show aqui Pra troca de roda Elevador aqui, ó Tem topzera, irmão Mais um elevador aqui Fogãozinho Dodge M2 Troca de roda Miniatura legal, ó Miniatura legal, ó Outward Aqui, ó Outward Shell Miniatura bem top M2 Picape M2 com troca de roda aqui, ó Bem show Fogãozinho aqui da M2 Fogãozinho aqui da M2 Beleza? Cheve picape aqui M2 Mirro Carro da Shell aqui com Team Transport Greenlight Bem top Bem top Mais uma M2 aqui Beleza? Tem muita coisa legal aqui Mostra aqui pra vocês Ultra Hot Aqui Várias miniaturas Hot Wheels aqui Muito top Três miniaturas aqui Monster Truck Monster Truck Que maneiro aqui Miniaturas temáticas aqui Spider-Man Toy Story Beleza Master of the Universe He-Man Hot Wheels Jogãozinho da Hot Wheels Mulan Bem top Turtle Ninja Tartarugas Ninja aqui Monster of the Universe Scooby-Doo Bem top Scooby-Doo Muita miniatura legal, galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa aquele like pesado Pra fortalecer, beleza? Se inscreve no canal Eu vou trazer muita coisa legal aqui Beleza? Valeu Então é isso aí Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu